Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho Olha aqui, Dimitri, eu vou aceitar o seu convite pra jantar, viu? Mas é sem segundas intenções, né? Ah, mas não tem como ser sem segundas intenções. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Ah, para. Eu também te acho linda, viu, moça? Mas não, Tubinho, você está querendo furar meu olho, rapaz, ela vai ser minha futura namorada. Ah, mas eu ouvi dizer por aí que o Tubinho, ele não gosta muito da fruta não, hein? Você viu? Estão falando por aí que você não gosta da fruta. É mesmo, moça, eu não gosto da fruta não, eu gosto da fruteira toda. É, Tubinho, mas estão falando por aí que você gosta da banana. Não, eu gosto da fruta que vem em racho, não em cacho não. Bom, mas também, né, Tubinho, ninguém tem nada a ver com isso, não é mesmo? Cada um faz o que quer da vida, né? Depois eu volto para a gente sair para jantar, tá bom? Até mais. Tchau, Tubinho. Tchau. Nossa, eu admito, me leva junto, cara. Quem sobe, me sobe uma garfada depois do jantar, hein, né? Ferrou, 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 e aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente, tá fruto, gente, gente. A gente vai se dando de ferro, aí vai dar para construir o pé, de novo. Não, 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 ferrou, ferrou geral, ferrou muito, ferrou pra caramba. O que que foi, rapaz? O Marcão, ele está vindo lá da fazenda para ver como é que a gente está. Mas, rapaz, mas qual é a preocupação, né, Tubinho? Qual é a preocupação, rapaz? O Marcão vai chegar aqui, vai ver que a gente está bem, vai fazer o que, vai voltar lá para a fazenda. Ai, como você é um gênio, né, meu irmão? Só que tem um sério problema. Qual? A gente despediu a empregada que o papai mandou vir para cuidar da casa. Ah, não, mas o papai nem vai dar bola para isso aí, não, rapaz. Ah, ele não ia dar bola mesmo. Não ia dar bola se a gente tivesse avisado ele antes, né? Mas, não, a gente não avisou, quis fazer escondido dele. Ela é a melhor amiga do papai. É lógico que ele vai ficar uma fera. Cara, eu vou falar uma coisa, você está muito desesperado, cara. Muito claro. Pega uma mulher da vila qualquer, dá o dinheirinho para a mulher, faz ela vestida de empregada. O cara chega aqui e vê ela de empregada, depois, nossa, eu fico combinado com a minha inteligência, né, cara? Outro vídeo, isso daí não vai dar certo, sabe por quê? Porque o Marcão vai vir aqui, vai fazer as perguntas para a mulher, vai acontecer o quê? Ela não vai saber responder, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Já era, rapaz, babou. Isso não ia dar certo. Ele ia contar para o papai, não vai dar certo. Não ia dar certo, precisava de uma pessoa que conhecesse muito bem a casa. É, podia ser até eu, né, cara? Mas eu não tenho tetas. Não. Mano, eu já vi que eu falei bosta. Não. Não, não, não. Não, não, não. Ô, Tubinho, Tubinho. Que chance? Não, 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 calma. Dá uma voltinha. Não, pai. Dá uma voltinha. Mas você tá louco, doido? Vai, vai. Ah, meu Jesus amado, pô. Tubinho, você dá. Não, não. Assim? Não, não. Sinta assim. Dei uma vez, quando era moleque, doeu nunca mais. Não, não, não. Não, não, não. O que eu tô dizendo é que você dá para se passar pela nossa empregada. Eu não posso ser mulher. Por quê? Que sobra um pedaço aqui, ó. Sobra um pedaço, cara. Na verdade, tá dando um pedaçãozinho, né, cara? Mas para o documento eu acho que vale. Muito bom. Por favor, lembra essa, mas... O cara que vai vir aqui, o tal do Marcão, ele é casado ou sorteiro? Não, ele é viúvo. Agora que eu não faço, cara. Por quê? O cara é viúvo, tá atrasado pra caramba. Vai que eu dou o tipo da dona boa, me chama, não sei, bebel. Sei lá, se eu tô nos meus dias perto, o cara me engravida. Tupinho, fica tranquilo. O Marcão é quase cego. Mas não é do Zoi que eu tenho medo, rapaz? Tupinho, basta a coragem na primeira entrada, rapaz. Meu filho, o que dói é a primeira entrada. Tupinho, você não conhece a gente? Não. Certeza? Não. Absoluta? Jamais de la vie. O que é isso? O que é isso? Eu falo em todos os idiomas pra ver se você se entende, né? É certeza absoluta. Certeza obsoleta. Claro que você viu. Então tá bom. Rua, então. Tchau. O que é rua? Vai embora, né? Ué, você entendeu? Ah, não entendeu. É uma coisa simples. O Marcão, ele vai chegar aqui. Vai ver o quê? Vai ver que a gente despediu a melhor amiga do papai. Vai fazer o quê? Vai falar pro papai. Papai vai ficar bravo e vai mandar a gente de volta pra fazenda. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar sem emprego, vai ser despedido. Tchau. Então, o que vocês estão querendo me falar? Que pra eu poder sustentar o meu estômago, terei de mudar de checho. Tubinho, é rapidinho, Tubinho. Por favor. Mas quanto é que eu ganho? Tenho que ganhar alguma coisa aí no negócio. Tudo bem, eu dou 30 reais a mais. Você tá falando, rapai? Ó a parte do meu corpo que eu tô arriscando por causa de 30 contas, velho. Vestido de mulher de noite numa esquina meia hora, eu ganho mais que 30 contas. Vamos fazer assim, então. 100 reais e o emprego garantido. 100 real? E o emprego garantido. Quanto tempo é? 10 minutos. Só 10 minutos e eu ganho 100 real? Só 10 minutos. Ah, galera, vou fazer o que pra vocês. Eu aceito, mas de uma coisa eu tenho essa riqueza. O quê? Ah, vai dar cagada. Não. O meu Deus do céu. Mas vamos andar logo, Tubinho. Anda logo. Calma, desgraçada. Eu nunca fui mulher na vida. Calma, calma. Chegou. 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 Tá tudo bem. Marcão! E aí, Marcão, como é que estão as coisas lá na fazenda? Ah, dói. Tá voando na fazenda. Tá mais crescendo que antes. Ah, que bom. Tá tudo bem por lá, então. Maravilhoso. Sabe por quê? Vocês não estão lá. Ai, também te amo, Marcão. Também te amo. É isso mesmo. Ô, Marcão, fica à vontade. Você não quer tomar um cafezinho, não? É... Ô, Nicolás! Ô, que que é? Lucinda! Lucinda? Lucinda! Já chegou esse zazareno aí, né? Não, é a nossa empregada. Ela é brava, mas ela é boa, gente, velho. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Olha os bichos que eu tenho lá na fazenda. Lá, Lúcio. Isso aí dá um cara de ser maior educado. A maior educada é do avô. Como é que ela? Ela falou que tá tirando pó. Tá tirando pó. Pelo, eu acho que já tá na hora de ir embora, né? É, eu só vim aqui mesmo, só pra dar uma passada, pra ver se tava tudo certo aqui as coisas. Ah, sim. Pra ver se tava aqui certinho, mas só pra tranquilizar seus pais. Então tá tudo certo. Ô, Lucinda! Nem precisa vir, viu? Nem precisa vir, que ele já tá indo embora. Ainda bem. Aí eu não vejo a cara desse desgraçado. O que é o negócio? O que é isso? É que assim, Marcão, a nossa empregada, nossa, ela é azeda que nem um limão. Mas se ela é do limão, eu sou o limoeiro inteiro, que faz a caipirinha junto. Eu quero que a gente se mexa. Quem vai se assentar mais? Calma, calma, calma. Calma, você tá certo, agora você vai conhecer. Ô, Lucinda, ele já tava indo embora, mas agora você vai vir aqui. Posso ir? Venha de uma vez que ele quer te conhecer. Você sabe que eu sou fodex. Vem de uma vez. Quando eu chego, eu chego chegar. Que roupa é essa, desgraçado? Tô muito biscaque. Vai, Marcão. Isso aqui é a Lucinda. Mariazinha. Vai, meu Deus. Vai dar bosta, vai dar bosta. Não, é a Lucinda, a nossa empregada. Não, não, mas ela é a cara. É a cara, a carinha. Diz do meu primeiro amor do cito. Não, 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 não. Não, não, não. Não é nada disso. Ela é a Lucinda. Nossa empregada, já viu a empregada, né? Agora você já pode ir embora. Já viu tudo certo. Para de correr desse jeito. Você já pode ir embora, né? Clarina. Por que não? Porque é o seguinte, agora que ela tá aqui, eu tenho que conversar com ela. Pessoalmente, privado, tete a tete, eu e ela. Ela e eu, nós quatro, né? Aí eu... Ah, eu sabia certinho como é que tá as coisas aqui. Isso aí não tava combinado. Nossa, ela é beleza ir no mercado. Olha, você tem razão. Tava falando? Se você tivesse picado de bico calado, não precisava de nada disso. Agora, Lucinda, fica aí fazendo sala pro Marcão. É, eu fazer sala, ele que quer fazer a minha cozinha aí, rapaz. Você tá maluco? Nós já tamo indo, viu? E ó, eu acho que ela foi com a tua cara, viu? Mas é, eu fui lá. Eu falo. Ai, meu... Entra na minha casa. Entra na minha, minha. Nossa, é hoje que eu vou sentir o pepino entrando. E nós... Marazinha. Não, para, filho, para. Marazinha, para com isso. É, Lu. É, Lu. São, são, são gases. Ficou até melhor, tá mais concentrado. Marazinha, para, Marazinha. Não, Marazinha, eu sei que você... Você lembra de quando a gente fala assim? Não, que sim. Lembra assim. Atraga o chiqueiro, olha o porquinho. Melhor coisinho, melhor coisinho. Marazinha, eu não sei gostava, lembra? Eu falava assim, quem que é o boizão? Não, que boizão, rapaz. Eu tô colhendo o boizão, você vai achar o negócio do jegue, rapaz. Não, 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 não. Não ponha a mão na minha perna, que eu não gosto. Mas eu falo fora, muito. Eu vou falar a segunda vez. Eu vou falar a segunda vez. Já tá um gato que bota a mão na minha perna. Ficou todo dom, não é assim, Marazinha? Ah, quer pegar a perna? Ah, quer pegar a perna. Vem cá, não vai cagar, rapaz. Porque ele fica botando a mão na minha perna toda hora. Toma a fraqueza, desculpa. É, mas minha perna não é Red Bull, né? Não é, rapaz. Posso fazer uma coisa que eu tava com muita saudade? Peguei! Não, 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 não. Vamos apagar a perna. Bate. Bate, que eu gosto, mulher. Eu lembro, Camilo. Eu lembro que você fazia isso. Olha o rolê da minha perna. Lembro que a gente fazia o cachorro e gatinho? Que cachorro e gatinho, rapazão? Não. Já tá empolgando. Tá entrando no cinto. Chegou a pular as tetas agora. Não. Eu gosto, mulher. Não, vem atrás de mim, desgraçado. Não vem atrás de mim, cara. Onde bate? Eu tenho dó, não gosto disso. Ah, aqui tem dó, tem dó. Se eu tivesse o carro de boca fechada, nada disso tinha acontecido. Ah, mas ó, já era, mas eu tentei ir embora. Rapaz! É homem! Desgraçado, macabundo, rapaz. Aqui, coxê! Aqui, coxê! O que tá fechando? O que é que foi? O que aconteceu aqui? Isso é pra ela aprender. Nunca mais vou chamar no lugar que não deve, cara. Eita, que o tubinho é boiola mesmo! Eu não sou boiola coisa nenhuma. E a senhorita vai lá pro quarto comigo passar a noite inteira. Nós vamos abrir uma fábrica em sociedade. Mas que fábrica? De fazer, tubinhozinho! Alegria sabe aonde mora. A maluquice é só o começo. O condomínio do tubinho já está indo embora.